Tem! Bora! Agora sigam-me devagar que é para eu vos levar ao refém que estava lá. Devagar, devagar malta, não assapem que isto laga às vezes. Sabeta, está tudo bem? Sim, estava a meter aqui a localização. Outra coisa, vocês irem para a joalharia. Respeitem os lâmites de velocidade e respeitem os vermelhos. Se virem a alguma polícia, tiram a máscara. O que é que está aqui para apagar do meu lado direito? Olha, eu estou-me a fuzir todos. Eu já fuzi. Fuzir vai ser fudido. Deixa eu ver se ele está ali. Está ali, está ali à direita. É o gajo vermelho. Boa sorte agora. Mica, é tu que vais conduzir o meu carro, ok? Porque isso já sabes. É só entrar e dizer... Eu vou fazendo ronda. Quando vocês forem para o assalto, voltem para trás. Que bom? Mãozinhas no ar! Opa! Teve ficar-se mando ler dos olhos agora, né? Calma lá, homem. Calma lá. Basta isso. Mãozinhas no ar! Opa! Opa! Roupa tudo! Roupa tudo! Roupa tudo! Roupa tudo já! Para aí, irmão. Eu quero ver esses brazinhos no ar! Está no ar, estás a ver, homem? Calma lá. Opa! Basta esse machado, homem! Macharada! Macharada! Bora! Olha o tempo, Sérgio! Vai, vai, vai! Bora! Entra dentro do carro e cala, irmão! Rapidinho! Rapidinho! É uma algembra, não é? Vá, patrão! Ajei-mei o moço então, amigas! E vai, vai no teu carro, homem! Ajei-mei o moço! 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 O teu carro está fechado? Ah, tá! Vamos baranhar a capa! É? Eu já te vejo bem os moços! Não gosto de andar com as coisas nas bolsas, homem! Onde é que é a penteira? E essa voz? Está um bocado estuda! Não é, miro? Está! É essa, não sei! O que é que tem? Um bocadinho... Olha, vê lá, o que é que tu dizes, já! O problema de voz? Ué, você era uma menina e agora ela mudou! Sou um roxo! Ah, compreendo! Sou um gajo muito forte! Por isso, o que é que vai me acontecer, amigo? Sim, são diferentes, BMs! Não achas que quer saber mais? Eu gosto de me informar, para onde é que vou, amigo? Desculpa o lado! Olha, calma! Vai ser revendo um assalto! Ei, oh, amigo! Não me metem em problemas, pá! Faz mais! Ei, pá! O que é isto? Quem está a fazer o FBI não muda nada! É só falar! Atenção que tu não estás a ver! Os sinais estão todos verdes, não estão? Agora aqui a próxima deixa! Diga, diga! Os sinais estão todos verdes, não estão? É capaz! Eu estou um bocado cego! Fica mais abandonada, gente! Atenção! Pode apagar! Depois direita! Porta-te bem! Se não falar muito é porque tu é uma orgulha de stuff! Eu sei! Eu tenho a passar 100km por hora! Ai, ai, ai! Pessoal, para não dar bosta! Vocês quando terem sido as barramis, digam também tipo... Ah! Cinecações cortadas não faltam para não... Que tu pode não ver... Ah! Que tu pode não ver... Ah! Que tu pode não ver! Que tu pode não ver! Não se esqueçam de tapar os vidros logo quando começarem o assalto! Bora! Dois deixam para a rua esquerda! Agora aí! Dois! Isso! O outro 10 também estaciona lá! O outro deixa o carro aqui neste encontro e vão lá para dentro! Deixa o carro aí, Normando! Aqui! Olha! Joalharia aqui dentro! Deixa o carro e arranca! Pois! Também deixá-lo direito! Deixa eu virar para lá! Que tu vais arrancar para lá! Deixa o carro aberto e vai para a tua vida, Normando! Não fechem os carros! Exatamente! Vocês estão bem! Arranquem para a joalharia! Opa! Opa! Uma das cenas é! Os carros não podem sair como estão! Não se esqueçam de dizer eles aí! Se eu daqui a bocado vou passar aqui para ver como é que estão os carros! Opa! Mas lembre-se que depois não vamos ter comunicações! Que eles vão cortar! Nós agora estamos a falar supostamente por rádio só! Mictapia! A sua voz é familiar! Não sei! Confuso a mim! Vais começar o assalto? Peraí! Estou aqui levando ainda! Corre lá para dentro imediatamente! Não, não corre! Não corre! Eu tenho que correr muito bem! Desculpe lá! F***-se! Então! Depois a gasolina fica no caralho! Ponto bem! Ponto bem! Ponto bem! Ponto bem! Até nós para ligarmos! Opa! Lá para dentro! Tô entrar! Tô entrar! Calma! 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 É aqui que vai chegar agora? Não, não, não. Olha, mas dá para tudo, não te esqueces. Eu vou para o suporte agora. Eu ouvi bala, já dispararam? Já, ele está a disparar. O salto está a correr na joelharia, já está. Boa sorte, malta. A partir de agora está a rádio. Quando eles cortarem comunicações, avisem só. Se faz sabor aqui. Mas deixa eu vir na mema quem está a negociar, que é para transmitir para a live. Malta, isto é só para transmitir para a live e eu aqui no RB vou fazer conta que não sei de nada. Por isso nunca tirem o modo, Fuzzi, Normando e Niktar. Toma! Eu daqui a bocado faço ali. Eu daqui a bocado faço ali. Eu daqui a bocado faço ali. Sim, eu daqui a bocado faço ali. Eu daqui a bocado faço ali. Parem-se, porque estão 13 delícias. Bela joias que tem aqui para mim, ah! Já agora, quando vocês fizerem, digam-me quanto é que deu o Gitte. Ah, dar uma, já vai ser, por favor. Gitte é o Niktar. Por favor! Não devemos dividir por dois três. Dar uma depois. DUT! Obrigado! DUT! Teste a portar bem, ah! Eu aqui o porto bem. Teste a portar bem! Isso mesmo! Teste a portar bem! Muito obrigado! Só carregar não é, mano? Eu não consigo Deves ter que ter, mano Tem que ser só ele Tantas joias para mim, é? Tá a dar dinheiro ou tá a dar joias? Tá a dar joias E como é que se vende as joias? Tudo em teu lado já Ah, é tão bom Nós não devíamos dividir as joias todas por todos Não, basta um, basta um Mictarian tem que te salvar, os outros forem apanhar Se ele for apanhado perdemos tudo É o Rabeto, tu vais ter com o Rabeto Ele tem grande carro, não se preocupe O problema é sair daqui Esse é que é o grande problema Esse é o grande problema Tem as escadas por trás, sempre podes vir por aí Sim, vocês tem que ir para os carros A polícia está a chegar, mano Vão falando com ele, vão falando com ele Vão falando com ele Contra as dobras é a outra esquerda nas escadas Já O problema é tentar sair daqui E a polícia vai estar toda aqui à frente Mas tenho que mandar bala na polícia Não podes Não é preciso fazer isso, bravo Estou nervosa Quanto é que estou a mijar, irmão? Tantas joias Quanto é que falo que é onde é que está? Não sei, isso não diz, mano Isto é sempre tipo nas cenas Não dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Quando não aparece aí ninguém É bem Eles já podem estar aí, vocês é que não sabem Ninguém falou, eu não sei nada E ninguém falou, eu não sei nada Está aí alguém aí, forra? Eu estou a vi-se ir antes Oh, Mica, estás com o coisinho vermelho, não estás? Toto Estão, estás bem? Estou amigo, estou um bocado nervoso Estás nervoso? Ai, tenho muito armo Estou a estar Não me faça mal, por favor Não, eu acho que cada joia é 5 mil Vem Vem, ouvir-me ser, não ouvir-me ser Eles que se partem mais é bem, se não tu morres Ah, não me mato, por favor Olha, amigos, venda cá, venda cá Olha a máster Oh, colega, está a ouvir? Estou aqui da máster O telefone é ali dentro daquela porta Para negociar, sabes? O meu primo já trabalhou aqui dentro, não sei se eu olharia Onde é que é? Esta porta está aqui ao lado, está a ver? À esquerda ou à direita? À minha direita E tem um telefone que toca, que eles digam para vocês Para falarem com vocês É, e depois toca, e sai muito a barulho Tá bem, então eu depois vou ouvir, não vou? Eu sou um de vocês que consegue ouvir a chamada Tá bom O seu doido neste caso Estava a vos ajudar, calma-se lá homem Já está tudo roubado Já está tudo roubado Só uma maná para roubar Se vocês terem aquela carrinha, vocês não podem falar conosco É bom gol Ok, esta informação está para a rabeta e para a muda Já estão 3 caras, é bom filho Sim, sim Olha lá Olha lá Como é que tu te chamas? Ei, o que é que ainda está? Estou, como é que tu te chamas? Pode me tratar por isso, Zé da Boina Zé da Boina Grande Anel que tenho aqui, queres partir? Está aqui um carro, ele tipo, ele me furtou Ele me furtou-se para ver e... Ficou-se para trás Está ali um gajo de preto, oh irmão Está um gajo de preto ali, oh irmão Está um gajo de preto ali, oh irmão E está um gajo de preto, deve ser o fotógrafo, oh irmão Eu acho que eles estão à espera que não saiam Não saiam Outra vez Já vos falta um carro? Já vos falta um carro, não se esqueçam que tem tal os 3 carros Negociem isso Já, tu podes estar a dar informações Ninguém sabe, eles não cortaram nada ainda Só se tiver lá aquele camião Eles ainda não cortaram informações, vocês têm que saber Que falta por um carro já Qualquer investidor que se aproxime do assalto será batido Cuidado, não se aproxime, na rua de lá Nunca na rua da joelharia Dá para ver pelas outras Só tem um carro de Normando E o outro carro debaixo das escadas Faltam um carro debaixo das escadas Quando forem negociar, não se esqueçam de dizer isso Tem que ter 3 carros Está com interferências, está com interferências colega, eu não consegui perceber Vou roubar-te tudo Queres este anel para ti? É verdadeiro, eu não estou a ninguém Acredito Estão a chegar mais carros, eu estou a bicicletas Mas já devíamos poder ter fugido Para Maria Já tiveres as réias todas, podes fugir Já, 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 já tenho tudo Não, foi agora, foi agora, concluída Não, não fujam, não fujam, não fujam Está aí cheio de carros Deixe negociar, deixe negociar Não fujam, não fujam Está, 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 está bem gente Nós ainda temos comunicações Eu estou a dar essa informação Porque eles ainda não contaram as comunicações Estou a fazer isso, está cheio de carros já Estão a fazer um helicóptero Olha lá, olha O Jésio da Boina, tu vens conhecido por aqui Mais ou menos colega, mais ou menos Chacha, boa sorte, vocês agora tem mesmo que chegar no cão. Mictarra, quando for já negociar deixa eu vir, que é para a live. Já sabem, Débora e Raveta, nós não ouvimos nada a partir do momento daqueles cortes de comunicações, é só para passar para a live. Sim chefinho. Já devia ter acabado isto, só que esqueciam daqueles ali ao canto. Olha não, já está bom. Não tem ninguém aí à porta, nenhuma polícia? Não, não, não. Espero bem que eles respeitem todas, senão tu é que vais sofrer. Só tem um fotógrafo lá ao fundo, ali do lado direito. Só te digo uma coisa, se eles não respeitarem, vais tu morrer e o teu carro. E se metermos o rio na porta? Um carro. O teu carro? Um carro só. Carro uma apontada nele. Qualquer cidadão que serve um policial, será abatido. Ah, cuidado. Ih, ele só, tipo, é tipo, um policial não pode fazer isso, só por te aproximar seja abatido, what the fuck. Mente é essa. Podia não podem. Olha lá, mas estes polícias... Ah, outra coisa é isto. Estes polícias nesta cidade vêm de bicicleta? Não, mas eles têm protocolos, está a ver. Não, eu não. E se termos para meter o refém lá fora e com a arma apontada na cabeça? Sim, nós vamos sair, nós vamos sair assim, atenção, nós vamos sair com ele... Com ele assim. Para tirar informações agora. Não, não, não me preocupes que eles vão fazer isso direto. É tranquilo. Ah, bem. Olha lá. Se calhar vou levar um quadro daqueles de uma flor para a minha mãe. Achas fixe? Não, não me preocupes que eles não me escutaram comunicações nem nada. Eles nem sequer apareceram. Estão à espera que vocês saiam. Eu sei. Olha, está aqui, utilizar, utilizar o telefone. Espera aí, deixa-me ver aí. Tem que ter o dono que falou. Vai lá, ô irmão. O que quiser? Estejam-me calmo, rapazes, estejam-me calmo. Vai correr tudo bem. Tenho as mãos meio da fria. Estou claro, mano. Estão a ver. Eles estão a fechar as ruas já. Estão a fechar as pernas só para comer. Com paletes. Já podemos ter fugido. Não, já não conseguem fugir, acabou. Oi, outra casa. Fugiram, já nunca mais fome. Está a ouvir colega. Cala-te, irmão. Posso comer só para não morrer à fome? Como? Tenho o colo já. Para rápido. A rua de cima está aberta ainda. Oi, irmão. Estás a ir onde? Cala-te, calmo. Estou só a levantar. Cuida-te, cara. O que é que fazes? Como? Rápido. Aqui é por causa do combo teu cu. Rua de cima aberta ainda. Rua de baixo fechada. Mete aí, já. Rua de baixo fechada pelos dois lados. Rua de baixo fechada pelos dois lados. Vocês já têm informação, podem receber, ok? Sim, sim. Porque eles não cortaram a comunicação. Sim, ainda não disseram nada, ô mano. Rua de baixo, cortada pelos dois lados. Tiago, agora não deixo muita espiga que estás sempre a passar. Não sei. É, posso andar aqui a descer. Eles não... A rua de cima ainda está totalmente aberta, malta. Só está lá um carro da polícia. Se vocês quiserem, podiam tentar fugir por cima. Mas tinham que ir os três no BM. E íamos de pouco. Só se juntássemos todos agora. A rua de cima só tem um carro da polícia. E o vosso BM. Onde é que é o spot que toda a gente sabe? No estacionamento. Toda a gente conhece o estacionamento. Não, mas eu posso mandar a alcançação a Debra aí. Eu tenho o estacionamento marcado. Não, a nós. A nós. E podíamos ir os três para lá. E entrávamos um em cada carro. Íamos todos com carros diferentes. Estás a entender? Íamos todos para lá agora. Ou assim, íamos todos no mesmo carro. Queria também fazer a alcançação com a polícia. Já não posso passar muito mais vezes aí. Já passei o resto. Se calhar era mais fácil, não? Queres que eu passo? É, se quiseres. Mas cuidado. Não passo mesmo lá na rua. Não os fodem. É também para ir todos para o mesmo sítio ou não? Ah, não sei. Se vocês não forem negociar, têm que sair agora. Mas primeiro têm que esperar para ver até a Debra chegar à minha beira. Ai, 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 ai. Não tem que esperar na cabeça. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tive uma ideia. E se nós levarmos o refém até dentro do nosso carro? Elas não deixam. Não deixam? Levávamos até à garagem. Até ao estacionamento. Olha, devemos saber. Só venham ter comigo. Estás a vir ou já está bem? A partir daí, nós deixávamos o refém dentro do nosso carro. Eu vou enviar a localização. E vocês venham todos ter aqui. Mandem para todos. Manda para todos, já. Vou mandar para todos. Estás cheio de medo, não estás? Débora, Débora e Rebeta. Vem conter aqui. Ah, vai ficar aqui para os gás nos livrais. Não estou a botar deste. Estou a ir. Nós levávamos o refém dentro do nosso carro até aí. Deixávamos o refém no carro. Tu não te preocupes que nada te vai acontecer demais se tudo correr bem. É? Muito obrigado homem, muito obrigado. Como é que você se chama? Diga lá já agora. Como é que me chamo? Sim. Bad boy. Bad boy. Ok. A policia ainda não nos questionou nada. Não, não era para cá. Não era para cá. A gente fugiu para cima. E opa, eu arriscava fugir para cima. Entrarem todos no B&M. Conduz no MGTAR. Que era o que laga menos. Olha aqui, aqui, Fidebro. Neste parte. E já está aqui o carro da guarda nacional, viu caralho. Normal. Mas está aqui o puto de um... E aí é o caminhão. Olha se é esta, mas não sabem o que é respeito. Não veem a bordar nem nada. Tem protocolos eles. Tem. Para ti. Então vamos todos no mesmo carro. Olha, eu abri um bocadinho a porta. Isto tem uma gapa. Nós estamos aqui os filhos à espera. Então, e se nós levarmos o refém dentro do nosso carro e deixamos o refém dentro do nosso carro? Sim, vocês estão com o refém convosco. O refém nos chica no B&M. Já, isso que eu estava a dizer. Estou fudido, mano. Estou fudido. Está aí mais polícia. Está aí cada vez mais polícia. Mas já pedimos ter fugido. Mas já pedimos ter fugido. Então vocês, estamos na vossa espera. Está ali o caminhão. Está ali o caminhão. Acabou. O caminhão está à frente do carro. Vá, tchau. Mas eles ainda não encerram nada. Está-se bem. Mas o caminhão corta logo as comunicações. Mas isto está pintado. Nós não sabemos. Isto está pintado. Nós não sabemos nada o que está a passar lá fora. É que isto daqui é um bocado está a... É seguro se ir para o lado esquerdo para cima? Para a direita. Para a direita. Para a direita que temos de ir. Para a direita. É para a direita. Olha aqui. É para aí. É aquele carro ali. Estás a ver ali. Estás a ver ali. Estás a ver ali. Pois. Caridinho. Obrigado pela donation. Tem que ter cuidado é com o helicóptero. Pois. Exatamente. Mas dentro do túnel ela vai perder. Nós vamos depois sair com carros diferentes. O que devia acontecer era tipo... Ser mais do que eu ter pistolas para... Por isso não devia eu conduzir. Que eu possa parar para o helicóptero e ele recua. Mas o Helicóptero depois não vai conseguir-nos seguir. Nós vamos seguir com carros diferentes. Impossível. Vamos seguir-nos. Não sabe qual é o nosso carro. A Tchugo. Tchugo. Santinho. Não. Eu não disse A Tchung. A Tchugo. A Tchugo. 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 Que é caralho. Tu és 200 capaz de conduzir. Eu não te vi. Ponta de um corno. Tu és 200 capaz de conduzir. Tchugo. Você tem um helicóptero em cima de você. O que é que vais conduzir oh capanga? Tenho um camion em cima. Tenho um camion em cima. Vocês têm que negociar. Já não dá para conseguir. Já não dá para conseguir. Já não dá. Já não vêm. Já não vêm. Ele está escondido atrás do camion. Nunca mais digam o que pra trara. Oh Micas. És tu que vais conduzir oh irmão? Há ouviste? Tô a ver, mano. Chuchuzinho não morras As garras não tem que me assentar Dá um tiro lá fora Dá um tiro lá fora Para os gajos assustarem-se Ninguém atende, ninguém liga, ninguém faz nada Há alguma coisa, barnes Fica lá Já estão demorando muito tempo Eu acho que a tua voz vai acabar A tua vida Não interessa Mas vamos começando aos poucos Vamos roubar as calças, os sapatos Vai, vira já o chapéu Dá-me cá o chapéu Olha, olha o tiro Tão disparado O que é isto? Nada, nada, não fomos nós Só chumbo aqui Ei, Jesus Deve ser os As criancinhas São as nossas seguranças Olha, eles já estão disparados Estás a ver estes tiros todos? Temos as nossas seguranças todos lá fora Eles estão conseguindo fugir Mas agora nós fugíamos Não podemos correr Olha o helicóptero Deixa eu esperar Mano, quando é que vamos ir? É só tu pensar É que não vai dar aí nada Não, correr não, temos que levar o gajo Sim, mas correr com ele Ok, ok, pode ser É porque senão ainda vamos estar Olha lá Estás a ouvir? Oh, bueno, levanta-te imediatamente Oh, estou levantada, mas estou uma levantada carada Estou a ver Olha, quem está aqui comigo nos carros Troquem todos os carros Débora vai no meu, rabeta Olha Isto está a demorar-me muito Eu vou na Débora A Débora vem no rabeta e o rabeta vai no meu Vai, 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 vai a mim Débora, sai, sai, sai Ah, já sei o que é Sabe porquê? Eu vou ver a outra parada Bora, irmão Nós vamos seguir Ei, não está aparecendo em Amazon Ah, já está Imagina que eles apanham o rabeta Eu sabia isto, só que não sabia que era assim Por aí fora Bora Bora, vai um de cada lado Querem ir? A direita Bora, estamos aí Eu vou atrás de vocês Eu vou no meio Vai à frente ou no meio Tu, vai à direita Já, vai Vai, eu vou atrás Bora, bora, bora Vai, vai Tu é que vais a conduzir, oh, cabeça Eu? Sim, tu O que é que querem que eu fazendo? Eu não sei Tu estás calentinha Entra no carro ou não Entra no carro? Claro que entras no carro Não, não, não Tu, conduz tu, irmão Eu liguei para eles duas vezes Oh, Tu, sentes capaz de conduzir? Tô capaz Então bora Então vai Vai que eu vou atrás Não é correr, é sempre andar Bora Só caminhar Vai Estamos assim Tô puto de festa É para aí É para aquilo É para trás, é para trás É para trás Tchugo Ah, vai Tenho cuidado Que eu estou a proteger de uma arma Vai a frente Vai a frente Vai a frente Vai a frente Vais-te conduzir, oh tio Ai, oh mano Tu não dás a ter ideia disso Ai, dá alguém que pedir alguma coisa Que eu arrependo dos milhares todos, eh? Calma, calma Não passa mal Não passa mal Oh, oh, oh A polícia está se a cagando E a gente está a apontar nada para nós Não aproveita, hein E eles não podem Porque tem protocolo Não tocou Ei malta, malta, isso é assim malta Calma aí Calma aí malta Parem, parem, parem com isto Parem com o RP, só chegou a malta Isto é assim o RP Vocês têm que atender o telefone lá dentro, malta Olha, não tocou Não tocou, não tocou nada Tocou, mano Oh, olha Olha, fazemos assim Fazemos assim, fazemos assim Entrem lá dentro, está lá um Deus lá para falar convosco Está bem? Eu sou Deus também Eu também sou Deus Não tocou nada, juro-te-se Ah pá, nós estamos fácil de ligar, 91, 78 Nada tocou, nada tocou Olha aí Oh, vamos aqui a brincar Não tocou nada Não tocou nada a falar, sério Oh, está aqui, quem ligou Quem é que ligou? O Castro? Fui eu, fui eu Se quiserem eu Não vai, falta de comunicação então Eu estou com alguma coisa ligada Não tenho nada ligado para mim Calma, calma Não vamos tomar o RP, só chegou Vamos lá, até já Olha, olha Verifiquem isso, está bem? Sim, mas não tocou nada a falar Não, não acredito, não acredito Mas nós também ligamos Mas até o 91, 28, confirma Já, já Nós vamos confirmar Eu vou parar outra vez Olha a tua sala Pode correr, pode correr Pode correr Pode correr Agarra-te bem, agarra-te bem Estavam a ligar, estás a ver? E não liguem Eles pensavam que estavam a ligar lá para dentro e não estavam a ligar Aí Joelhinhos, outra vez Estão a ligar, estão a ligar, estão a ligar, estão a pontar isso não dava não tá bom tá bom tchau diz pra ligarem ai 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 vai ficar ver o que foi para fugir na espera de chamar dos de ligar uma queda vai lá negociar oh irmão dc, todos desligar Vai passar, ele já vem Deixa eu te contactar de novo Eu vou te ligar Eu vou tentar Uhum Uhum Eles ligaram mas desligaram Já está aí uma manada do caralho Eu já estava no condutor, diga Eu vou matar, eu vou ficar frustrado Oi! Eu vou ficar alguma coisa Eu vou ficar Você não consegue atender? Não. Não! Pasou porque é o vídeo. Não, não consegue atender. Agora está... Agora está... Você está a me ouvir? Você está a me ouvir? Estou a ouvir sim senhor, consigo me ouvir? Exatamente seu senhor! Puxa, estamos aqui com problemas Este, entretanto, já desligou para a minha chamada Mas não há problema Viste agora saber qual.. ... tenho um prazer de estar a falar com quem? Comobede Boi Olha lá, isto estándfica muito irritante porque eu tu sempre a ouvir assim EXPERIMENTO Pois... experimento então Então, pois, é que sabe que eu também estou sempre a abrir o telefone e a fechar o telefone. Isso, está horrível, é o som disso. Está sempre a tocar? Já, isso ligou, isso ligou. Eu sei que agora vou lá com o garoto. Já está! Está a ver? Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, daqui fala o comissário Zé Tó, da Polícia Asuncia Pública. Estou. Eu tenho noção que estou a falar com... Estás a falar com o bad boy. Bad boy, bad boy, ok. Diga uma coisa, está tudo bem com os reféns? Está sim senhor, já comeram, já beberam? É, pronto, muito bem. Diga uma coisa, o que é que vocês estão a pensar fazer, diga-me. Olha, para os reféns. Para os reféns é muito fácil. Primeiro de tudo, quero nada de picos pela estrada. Nada. Ok, isso por um... Primeiro, quantos reféns é que vocês têm, por favor? Temos um, dois, três, quem sabe. Não, preciso saber. Pronto, temos um, pronto. Tem que dar essa informação, ok. Pronto, temos um. Pronto, o que é que vocês querem por esse refén, diga-me. Olha, este refén é muito importante. Acredito, para nós também, acredito que para nós também. Para nós também. Nós estamos aqui muito preocupados. Olha, uma coisa, eu não quero nenhum picos. Ok, afirmativo, sem picos. Ainda quero um helicóptero por aí, andar de lado para o outro, é? Sim, ok. E muito bem, e você liberta o refén? Calma, ainda não acabou por aqui, que eu tenho aqui uma lista com bloco de notas muito grande. Bem, tem que ver isso, porque a gente também não pode facilitar, não é? Nós queremos só... Nós queremos o bem de todos, por isso diga-me. Então, se queres o bem de todos, também tens de querer o nosso bem. Ok. Olha, quero um espaço de um quilómetro, longe daqui. Um quilómetro? Sim. Ah, não pode ser assim. Está a fazer muitas exigências, não é? Também tenho que fazer as minhas. Olha, refén, aguenta aí um bocadinho, que eu já te vou matar, que eles não querem isso. Não, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Estou num óptimo de brincadeira para consigo, não é? Nós também temos que ver que você não pode fazer mal ao refén, não é? Você também é um cidadão, não é? Penso que fosse você na situação dele, também não ia gostar, não é? Vamos tentar ver isso da melhor forma, não é? Acho que há formas... Eu sei que você está a ver, eu também estou a ver. E estou a ver que você também está de saúde. Por isso. Por isso. Deixa-me falar aqui com uns colegas. Espera aí, espera aí. Olha, vou dizer uma coisa. Posso dizer uma coisa? Olha, penso noutra coisa, está bem? Eu vou pensar, vou dizer uma coisa. Diga, diga. Olha, se vocês correm embora, dou-lhe um anel. Anda lá, mano. Oh, sou bad boy. Não pode ser, sou bad. Eu não quero nada disso, sou bad. Eu estou aqui pelo bem da nossa cidade. Muito fácil. Isso já mais. Já disse muito fácil. Olha, não quero picos. Não quero polícia por aqui, à volta de um quilómetro. E não quero um helicóptero. Senão, quem estiver lá embora, vai morrer. Não, temos que ter isso. Os quilómetros não pode ser. Nós podemos dar uns segundinhos para vocês porem-se em fuga, mas de resto não pode ser, está bem? Mas tem que ser um quilómetro. Deixe-me só falar aqui com a minha tropa, está bem? Estou falando. Não faça mal, por favor, ao nosso refém, está bem? Não, só lhe roubamos o chapate e o chapéu. Anda lá despacho. Está bem, isso não é problema. Só isso não é problema. Até já, obrigado. Tá, até já. Vai desligar? Foda-se estúpido ligou-me. O que é que ele disse? Ele não gostou de comunicações? Não sei, ele não falou nada disso. Então, diz. Mete-nos ao corrente. Ele disse que ia falar com eles, para ver o que é que eles iam dizer. Acho que aquilo estava assim dizendo de lá fora. Estás a ouvir? Estás. Sabes o que é que eles disseram de ti, ou já era bueno? Que não queriam saber de ti. Não perca da boca. Não perca da boca. Porta-te bem hoje e dá para de lá. Isto é o que está bem. Se ele vai correr bem para nós. Olhe o velhote. Dica. Eu ainda lhe oferecia o anel para ele fugir, mas ele não quis. Quem é que está no carro? Oh Deborah. Deixa-me ir a de salve-la ver como é que ele está. Obrigado pelo follow, Peter. Oh Micah, o que vocês disseram? Eles disseram assim... Que... Que disseram que eu vier o que é que podiam fazer, que eu ia falar com o Jeff, falar com quem disse que ia falar. Olha que aqui não ouves o telefone, anda mais aqui para o pé. Isso aqui é o Neuro Talk. Oh Cota Normas, oh Albino. Albino, oh Tiugo. Oh Tiugo. Oh Tiugo. Oh Tiugo. Levem isso a sério. A ver se conseguem sair daí bem. Nada, não fiz nada. Calma-me lá. Alguém tem outra razão para falar? Já o cabeça do colhão. Rebente essa cara amarratada, meu. E carazes. Agora você começou a dar mal como é que tem que ficar amarratada. Alguém se viu a transar para baixo, colhão. Jesus. Eles já acharam mais boas. Porque eles agora sabem para onde é que nós vamos sair. Eles viram o carro que nós corremos. Pô. Cinem-me de pica. Vocês já sabem qual é o carro que nós metemos. Nós metemos lá onde... Caralho, eles estão todos preparados cá fora, mano. Esquece. Estão todos preparados. A sério. Estão todos atrás dos carros. Mesmo preparadinhos para vos enfiar uma bulletin da red. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, não. Estamos a ligar outra vez. Está-me a ouvir? Estou no sussurro. Eu sou bad boy. Ainda bem, ainda bem. Sou bad boy, então. Nós temos aqui o nosso contato, ok? Por isso todas as comunicações estão cortadas. Você deve ter a atenção disso. Certo. Então é assim. Vamos então negociar isto. Certo. Sou bad boy. A gente dá-lhe uma via, pode ser? Para vocês porem-se em fuga. Certo. Ok? Correto. Não quero uma via. Quero um quilómetro. Não. Tem que ser uma via. Temos que fazer isto... 700 metros. Não. 690. Damos... Dá-lhe então. Vamos lá. Vamos lá, Vier. Pronto. Dão-lhe então 15 segundos, ok? E 15 segundos, não. E 15 segundos no seu bairro que você faz um quilómetro. Olha lá, refém. Vou torturar durante 15 segundos. Não vai nada. Vou fazer isto. Tenha calma. Sou... Sou fanboy. Tenha calma. Bad boy, faz favor. Bad boy, enganei-me. Desculpe. Fazemos assim então. Norte, Sul. Qual é que prefere? Vamos lá. Vamos mostrar isto da melhor maneira. Vamos lá. Ora bem. Tão a ver onde está... Posso te explicar. Quando você sai... Norte é para a sua direita. E Sul é para a sua esquerda. Olha. Eu conheci daqui. Eu quero virar a direita. Quer virar a direita. Em... Em... A direita. Sei lá. Para a direita. Não sei. Olha. Pronto. É para a gente deixar a via toda aberta. Sem picos. Como você deseja. Ok? Sem picos e sem ninguém lá. Afirmativo. Afirmativo. Fazemos assim. Sem picos. Para a direita. Em relação ao norte. Diga. Olha. Eu vou lhe dizer uma coisa. O refém vai conosco. Até o sítio. E nós deixamos lá o refém. Até o sítio como assim. Não. Você tem que deixar aqui junto ao comando tático. Eu deixo conectado dentro do meu carro. Não. Pronto. Você entra no seu carro e deixa o rei cá fora. Afirmativo. Olha lá. O meu carro não está com os pneus furados. Pois não? Não está. Não, senhora. Vê lá. O que é que fazes? Você colabora conosco. Nós vamos colarar consigo. Vamos fazer assim. Está bem? Pronto. Os seus pneus não estão furados. Não vai ter picos em direção para o norte. Que é a sua direita. Ok? Não quero picos em nenhum lado. Sim. Não vai ter picos em nenhum lado. Não vai ter picos na direita. Nem na direita. Nem na esquerda. Nem em nenhum lado. Não. Você está. É assim. Vamos ver se nos entendemos. 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 Você não quer que fura os pneus, pois não? Nem os pneus nem nada. Você também não quer que você mate o refém. Mas também não quer, você... Ok. Vamos ver se nos entendemos. Vamos lá ver. É assim. Do lado direito vai estar sem picos, sem nada. Os pneus... Os prudinhos vão se arrancar. Você arranca. Nós damos 15 segundos para você arrancar. Você deixa o refém cá fora. Ok? Sim. Ok. Estamos entendidos? Acho que sim. Mas olha lá. Eu quero. Olha. Fazemos assim. Fazemos assim. Olha. Ô senhora Bad Boy. Para não haver problemas. Fala aí. Fala aí com os seus... Com os seus camaradas. Que eu vou falar aqui com os meus. Espera lá. Espera lá. Não há nenhum helicóptero no ar. 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 É assim. Você já falou disso. Mas tu já esqueces ver, pois eu não sei. Pronto. Olha, eu disse. Na direcção norte, que é a sua direita, não terá picos. Ok? Você pode fazer a fuga passar... Só começar na prescrição. Passados 15 segundos. Ok? Olha. Eu só te vou dizer uma coisa. Para que tu entendês bem. Diga, diga. Se tu me estás a tramar alguma... Não estou a tramar. A família do refém morre. Entendes? Só te vou dizer isso. Olha. Nós somos a polícia. Não podemos mentir. Como é óbvio. Não pode mentir. Nós somos a polícia. Não. Não podemos mentir. É a vida de um refém que está em jogo. Ok? Não é do refém. É da família dele também. Atenção. Tudo. Exatamente. E a minha família. E a família dos meus camaradas. Está bem? Está bem. Só o comissário Zé Tó. Pronto. Porta-te bem. Olá. Eu porto-te bem. Você também vai portar bem. Espero bem que isso corra tudo bem. Um minutinho já lhe digo. Tá, tá. Ok. Então irmão. Como é que isso correu? Eles acharam que tiraram os picos aqui do lado direito. Assim. Aqui desse lado. Oh espera bem que sim. Oh caralho. Mas eu aposto que eles puseram depois mais à frente na rua. É. Vocês tem que ter cuidado com os picos ou sair. Vamos pela relva. Vamos pela relva. Eles não metem picos na relva. Nós temos um jeep. Ponto a dar ideias. Ponto. Olha lá. Vamos a ver como é que isso vai correr. Olha lá o jeep da boina. Diga lá. Diga lá. Eles não querem falar contigo nem nada. Eles não querem saber se estás bem, se estás mal. Se estás perdido. É uma merda. É uma merda. Eles não querem saber dos reféns nem nada. É uma pena. Eles não querem falar para ti, irmão. Eles não querem falar para ti. É uma merda. Eles não querem falar para ti, irmão. Eu disse ti a matar toda a família. Se corresse mal, sabes o que é que eles servem? Eu também tenho família. Olha lá. Por isso. Eles não querem mesmo saber de ti. Não chores, caralho. Vais molhar no meia, caralho. Vais molhar no meia, caralho. Também coxar para trás. Se o senhor já vai à frente. Ele escorrega. Oh, me vim da mão aqui em baixo. Oxe, faz ser que já correu mal. Ele não... Se não vem... Não tenho medo de ti. Eu vá. Fiz à noite seu. Foda-se. Estão te competindo. Então, irmão. Quando é que vamos fazer daqui? Ele disse que me ia ligar outra vez. Foda-se. Fica aí. Cuidado que isso aqui não se chama ali, irmão. Ai, que eu estou ficando... Oh, estou foda-se. Olha ali. Que já desapareceram coisas que não deviam. O que é que apareceu, irmão? As parretes. As que? As parretes. As parretes. Ah. Não estás a ver. Olha bem na minha stream, mano. Eu consigo ver tudo. Olha bem na minha stream, mano. Eu consigo ver tudo. Seca, mano. Ah bem. Um carro. Dois carros. Três carros. Um caminhão. Um carro. Um policia. Um dois carros. Eu dou uma lake. Oh, meu Deus. Tu estás a ver tudo. Mas estou. Estão. Estão carregando estas estudas, mano. Estamos aqui dentro há muito tempo. Estás a ver? Estás a ver? Oh, irmão. Olha o que é que está ali. Deitado. Irmão. É uma ilha chinesa. Coitado. Eles tiraram os picos daqui aos jogos da PS4. Estararam os picos daquele. Não dá para te mostrar, mano. Mas eles tiraram daquele lado ali. Olha. Estou a ver um carro a mexer. Olha ali para o nosso sítio. Oh. Estão demorados, ué. Pois estão. Estão daqui a 40 minutos. Olha. Estou a ficar com ele. Estou a ficar parco disto. Estão meteram uma barraca ali no meio. Olha, irmão. Puta-se. Pior é que agora não estou a carregar estas estudas, mano. Estão foda-se. Já estávamos aqui há tanto tempo. Tu só precisas entrar dentro do carro também. Estás a continuar a andar, mano. Que agora estou a tomar 100 estudas. Estás a ver? Ou isto, Norman. Oh, já apareceram. É. És tu que vais acontecer. Ah, é? Eles meteram uma barraca ali no meio, ô primo. Ah, estou a ficar aqui as pernas. Oh, jei da boina. Eu acho que vou te matar. Estás ouvindo, jei da boina? Eu acho que vou te matar. Tá bom? Eu já que não quero saber de ti. Eu acho que vou roupar isto tudo outra vez. Não vou. Olha. Pessoas, acham boa a ideia fazer outra salta e cortamos aqui? Não posso, não posso. Eu também pensei nisso. Está aí a resposta, velho. Então, mas o gajo liga ou não liga agora, irmão? Ah, que... Vai lá ver. Liga para ele agora. Deixa eu ver se eu vou achar do helicóptero. Deixa eu ver se eu vou achar do helicóptero. Eu não posso olhar para ele, tem que ser... Olha! Montaram ali uma barraca ali no meio. Deixaste-me sem vir. Ah, vou morrer. Olha! Olha! Estás a vir? Oh, Deus! Ele vai morrer. Faz-me assim, aquele tempo que o gasta que eu ganhei um copé de cabra. Olha, irmão. Ele vai morrer, olha, irmão. Não acredito. Ah, está. Obrigado. Olá, tu que te para a próxima ver a que é que tu fazes? É que eu perdi os meus óculos. Vai partir. Jesus, mano, uma cena dessas eu sou uma surra, mano. Estás a ouvir, ó Mitra? Estás a ouvir, mano. Eles me tornam uma barraca ali no meio, irmão. A sério? Ya, olha ali. Desliga o carro, para ver. Oh, já estou outra vez sem paredes. Eles desligaram o nosso carro ou não? Eu que estou a ver mal. Também não há problema se desligaram. Nós temos o refém, eles tentam alguma coisa e levam-me logo o chumbo na cabeça dele. Não posso. Mal disparar, mano. Isto começa logo outra vez outro assalto. Estamos a entrar lá. Especi daqui. Estou farto de estar aqui à espera. Olha, oh. Pois? Apertem com eles. Não consigo apertar com eles, mano. Eles têm que ligar. Tenta ligar. Não dá, mano. Eu não consigo ir para eles. Fora-se. Eu vou aqui. Estou aqui. Toma-me ir embora, por favor. Eu vou ligar. Olha lá. Estou a demorar tanto tempo. Eles vão ver se mesmo que eu quero saber de ti. Eu acho que me vou embora a correr. Oh, irmão. Tu vê lá que eles já estão demorados demais. Oh, irmão. Fora-se. Eu não mando eles. Calma. Só me calma. Sim, mas a tua vida depende deles. Já, oh, irmão. Você está a depender deles, oh, irmão. Olha. Eu só te vou dizer uma coisa. Eu vou dar outro tiro para se assustar. Entende? É isso. Dá um tiro, cara. Dá um tiro. Olha. Já estou a ligar. Oh, irmão. Já estou a ligar. Já estou a ligar. Vai lá. Desligaste. Eu não acredito. Sr. Fanboy, está-me a ouvir? Bad Boy. Ah, Bad Boy, desculpa. Salve que estou um bocado nervoso. Isto é a primeira vez que estou a negociar. É complicado, certo? Eu não estou a gostar muito da tua negociação. Eu pronto. Olha, só para lhe dizer que vamos combinar numa hora. Às 23h15, está a ver? É. Vocês podem sair, está bem? Olha lá. Eu quero isto muito rápido, que só tu vai estar aqui dentro. Pronto. Até já tuas malas paredes, entende? Eu sei. Olhe, três minutinhos, Sr. Fanboy, Bad Boy. Pode ser? Olha, olha uma coisa. Diga, diga, diga. Eu espero bem que não te desarmar nenhuma aí fora. Não, olhe. Sr. Bad Boy, pode confiar na minha palavra, que não tem piques, e a estrada à sua direita, dos dois sentidos, está completamente disponível para a sua fuga. É. Mas você promete-me que deixa ficar aí o... Ok? O refém vai comigo até o carro. Pronto. Você entra no carro e deixa o refém cá fora. Ok? E eu vou estar com as mãos... Desarmado. Certo. Com as mãos no ar para tomar conta do refém. Tu e o... Olha lá. Mas estou com 500 metros de distância, não estou? Não se preocupe com isso. Eu estarei sozinho. Ok? Não estás nada sozinho. Ok? Eu estarei sozinho para tomar conta do refém com os braços no ar. Não disparem, por favor. Está bem? Sou eu. Está bem? Só te vou dizer uma coisa. Diga, diga. Se tiver algum helicóptero... Não se preocupe. Calma. Calma. Se eu saiba alguma coisa, eu quero tudo bem rápido. Já lhe disse. Já lhe disse. Já lhe disse. E vou te dizer. Não terá helicóptero. Ok? Fique descansado. Olha lá mais uma coisa. Diga. O refém vai entrar dentro do carro e nós, ao entrar em andamento, eu empurro o refém fora do carro. Não pode fazer isso. Ah. Tu queres que eu confie em ti, mas tu não confias em mim, não é? Oh, Sr. Bad Boy, não pode ser. Não. Eu estou... Olha. Confio em mim. Eu estou junto ao carro. Fazemos assim. Eu fico junto ao carro para recolher o refém e vocês arrancam. Pode ser? Qualquer coisa que cajam de contrário. Vocês também podem abater. É a minha responsabilidade. Está bem? O problema é que tu não estás sozinho, de certeza. Pronto. Fazemos assim. Pode ser? 500 metros. 100 picos. Já lhe disse. Já lhe disse. Ok? Olha. Dentro de dois minutos vocês podem sair. Está bem? Eu vou estar junto ao vosso carro. Ok? Sem desarmar. Desarmar. Está bem. Mas olha lá. Se tu fizeres alguma coisa, alguém te vai dar um tiro a ti. Não importa. Está bem. Está bem. Não se preocupe. Tchau, tchau. Até já. Ai, ai. Daqui a dois minutos vamos ver eles. Arra bem. O que é que se passa? Não ouvi. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Olha. Não se esqueçam que vocês têm a localização onde... Estás para ouvir? Porque estou assistindo. Ou já é da boina. Levanta-te imediatamente. Tudo seja uma ordem. Espera bem que sim, irmão. Bora. Entendem. E a putz, a minha está apasada. Tu tem calma. Tu tem calma. Eh? Tu aguenta-te que isto vai correr bem para os dois lados. Estas a ouvir? Estou a ouvir sim, senhor. Tu verá. Filho no. Não é o único. Obrigado, pessoal. Mano, eu tomei uma felita. Olha lá, eu até... Eu até... Ô, Zé da Ponda. Eu até sei que vou ali ao canto desvaziar a bexica. O que é o irmão? O que é o irmão? Opa! Somos em um quarto senhor irmão Vamos! Bora o tio Olha o jeito Vai ser frio Já estamos assim Ninguém sabe Estás a sair Eu não estava a dizer para vocês Vocês estão a ouvir aqui no Discord? Já já Vamos Olá Zeto És tu Zeto Sim Eu não acredito que taparam hoje Eu sou bad boy Posso ficar com o feio então? Tu vai-te lá embora daqui Não foi isso que anunciaram Calma calma Eu vou largar Epá mas que está tudo tapado Não está ali a sua faixa Que você pediu toda a sua espera Ali olha Está a ver ali? Quem é que ele está ali a tomar? Não é ninguém É o jornalista É o jornalista Não está com a cabra da mão Ok olha vai-te lá para longe Que o refém vai a corrida contigo Vai Deixa-me levar comigo se for a favor Ele está aqui comigo Não se preocupe Eu não estou desarmado Então vai para o pedaço rápido Rápido Olha Ninguém bate depois do carro Vocês são os cuidados da terra São os cuidados Se eu já te larguei Tu não vais embora rapaz Vá-te embora Já fomos Opa Embarra daqui Rua Aponta aponta Ah bicho Vára agora Vára agora Vára agora Já fugimos Vá para a helicóptero Eu marquei Está marcado Está marcado Normand Estou abri o helicóptero já Eu estou no carro Eu estou no carro preso Vára agora É que está aqui Anda para o carro roxo Espera aí Espera aí Ui Já está aqui Aqui eu vou a vou já Ai já temos o círio Oh Pa Eu não quero matá-los, pá. Nós não sabemos, mata, 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 deixa matar. Pronto, já está. Eu vou tu. Eu não queria matá-los. Eu não quero matá-los. Já saíram, já desligaram, vamos dizer que estão a visto. Ui, ui, ui. E eles vêm desse lado. Eiii, que leio. Rápido, mictária, pós rosa, rápido. Bora, para, 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 para isso. Vai, vai, vai. Ai, o meu caso. Olha, eu não consigo seguir. Estás onde? Estás onde? Estás onde? Olha, eu não interessa, vai assim. Estou no azul. Como é que o helicóptero está a apontar a luz cá para dentro? Ui, mano. Bora, já separamos, já temos. Eia, boy. Eu não queria ter matado aquele policia, mano. Não interessa, mano, pode separar. Não interessa, faz um C, caralho, eu não sei. Qualquer coisa, faz aquilo que eu estou... Estás mal a brigar, mano. Está visto? É do Rabita, estás aqui comigo. Mano, eu estou a cortar os poucos. Eu também estou a fazer os poucos. Caralho. Ai, mano. Calma, calma, vai ser de medo. Obrigado, eu não falo. Ai, vou pegar alguém atrás, caralho, que eu não sei. Nós conseguimos fugir. Correu bem, é pra já. Jesus, mano. Jesus, mano. Não precisa nada do carro. 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 Caixa. Conduz o carro, para tirar. Ectave, mata aí uma garagem. Temos que conseguir, temos que ir embora agora. Agora eu não consigo entrar no carro. Agora eu não consigo entrar no carro. Agora eu não consigo entrar no carro, cê tu. Marquei uma garagem rápida. Sai Jesus, já tiramos, já tiramos. Isso que é uma garagem rápida, tá? Eu vou te entrar antes. Não é, que é dos vossos. Ai, bófia. Não usem carros da garagem que tínhamos, não se esqueçam. É joia, já estão safe ou não? E assim vão dar os carros como roubados. Estão comigo. É joia, é joia. Mictave, mete uma garagem para este lado. Tá, 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 tá. Mictave, mete uma garagem para este lado. Eu estou atrás de mim. Tá, caralho. Calma, normal. Calma, sim. Calma, faz uma. Jesus. Nós já estamos sobrando. Tira a máscara. Vamos lá todos. Eu sei que está a cegar essas pedras agora. Vira-se as alunas. Viram os carros. Os carros têm que estar... Aqui temos que pegar os carros como roubados. Olha ele, olha ele aqui. Jesus. Ai, ai, ai. Bora, bora, vamos a pé. Vai, 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 vai. Anda, 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 anda. Estou saindo. Estou tendo a cegar. Que merda, mano. Que merda, mano. Baza, baza. Mictave. Ai, como é que é isso? Que eu tenho pela praia, Mictave. Marca-me para a praia. Marca-me para a praia. Marca-me para a praia. Vocês têm alguém aí atrás. Ai, que merda, mano. Tiago, tem alguém aí atrás. Ai, pai, eu vou... Ai, o filho da mãe que eu vou bater. A pareira está a cantar de ver. Puta que pariu. Acorde, boneco da merda. Ninho não acorde, rapaz. Foda-se. Eles despistaram-se a churro. Um, um. Marcamos o outro atrás. Anda, Mictave. Ai, vai cá marcar. Ai, não consigo para mais ver atrás. Matou-se, matou-se, matou-se. Matou-se, matou-se, matou-se. Matou-se, matou-se. Mas, corre aí. Deixa para cá. Deixa para dentro. Deixa para dentro. Fica aqui. Fica aqui dentro. Ai. Fica aqui dentro. Confia em mim. Mictave. Damos já as jóias, mano. Que é para se eles te apanharem, que eu estou bem vestido. Eles não podem ser. Damos dois. Ah, por causa da roupa. Tem muito intercado roupa. Vou agora! Entrasse mas correu bem muito Andando, vamos nadar, vamos nadar Eu vou reportar aqui por baixo Oi! Jesus Eu vou reportar aqui por baixo Tenho Tenho, tenho Eu vou reportar aqui por baixo Se por ali vão morrer Ele tomou o voo e o caralho continua a andar Olha, olha, olha Estás ali atrás? Matou-se outra vez Eu vim atrás nós, não ajude Ai, eu ainda não despistei, atenção E ele matou-se, matou-se Vá lá mano, isso correu fixo, faze-se Não se despisteu-se, não dá no caraças É, mas eu continuo a ver Eu até aqui em cima É, não me percebeu Eu não ouvi o recarro-se É RP do caralho Eu vou mandar um sabais-se o caralho e continuam aqui Eu já estou a chegar à cozinha Já estou com áudio Ah, correu-me, correu-me, né? Eu não quero que eles sejam apanhados Eu vou fugir Ah, ah, ah Ah, 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 ah Obrigado, vamos falar Vou fugir Ah, eu vou apagar baixo Ei, mano, olha Eu estou a ficar Já não me entendo Não entendo a ficar O que a gente faz? 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 Não 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 Não, fica aí embaixo da ponte de fugir Eu estou a fugir Nós devíamos ter metido mais carros Estratégicamente sozinhos Faz, 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 faz Eu fugir Eu já estou no cozinho a chegar Está ouvindo? Fuga, meu foda E aí, a espão de pá adentro Eu não tenho dinheiro nenhum Mas vocês já conseguiram se apagar o rito ou não? No princípio, não é dinheiro No princípio e A Já, já, já Não é boa coisa Ah, eles a mim já não podem dizer nada Eu estou a sair E aí Então não podem ver o Micta A mim eles também não podem dizer nada Está aqui um carro da... Eles agora também só vêm para aqui Se verem a data Não, não veem Ah O Micta abre Estás a ouvir o Tiago? Estás a sor? Estás a sor? Estás a um bocado Mas não estás a sangrar pai não? Não Ah, estou a esperar para mim Se tivesse armas... Ah, ok Mataram Mataram Mataram? Estão ali mortos Estão ali mortos Eu estou a fugir do... Eu estou a fugir do... Do gajo que foi que me falta... Não é da boca Está vendo para mim Eu estou a fazer isso É O gajo que matámos está aqui morto Eu estou a mãe Mas os gajos tiveram... Os gajos... Estás bem? Fausto E só... Só no final que na curva Gajos não dá para mim Não dá para mim É Mas a gente também teve um acidente Apesar que entraste depois Ficámos bem, né? Ah, esperámos Só que ficámos com o carro entalado Foi o nosso problema Nosso acidente foi só Os airbags não aguentaram Estou a parar nos mafros todos, Fones Estou a parar nos mafros todos, Fones Eiii Como é que conseguiste esta merda? É fácil Ou se calhar não é O que é que agaraste? Ok, ok, ok Eu acho que eu... Ai não vai dar Poxa Cuidae Vamos ao bottom Isto é mesmo complicado, homo Já está aqui no carro mais da garagem, é os naiparinhos, já sabes. E ele pode viver a água, pescar-me. Já a mim também vou acontecer o outro. Eu vou ver quem é que vai estar aqui em cima, juro. A vendas. Sei lá. Vamos esperar, Mikta, fica aqui, vamos esperar. Cheira-me que está ali a policia, mano. Posso estar preso? Obrigado. Você está-me muito nervoso. Anda para o tipo normal já. Já vou só mudar a roupa. Ainda estou uma beca longe do casinho. Então? Cheira-me que vai estar aqui um sniper aqui. Estou a vicirante, olha. Estás a vicirante também, não estás? Não. Não estás? Estás? Estou. Até porque deve ser de NPC. Está ali um carro, olha ali, um carrinho. Deve ser por outro já. Para assinar aqui. Já a mim que estão a ver isto tudo, por isso não é stress. Põe-me que eu não criei. Ainda precisa-me ser um berrigo, não me lembro nada. Espere-me. Não pode estar aqui simplesmente parado, aqui, né? Se foda-se, não me lixem. Aqui também são na água morta. Estás a ouvir agora as ciréras? Estás a ouvir, é. Se estiver nos escondemos aqui. Tu podes ir à vontade. Pá, poder posso, mas eles também vão dizer que estão abrindo água. Calma, calma. Calma, calma. Vai fazer um lugar em calma. Olha, tal-lhe um gajo, tal-lhe um gajo, tal-lhe um gajo. Um boff é? Não, um gajo aqui na coisa. Ah, não, não se não é creio. Vai na garagem. Já consegui isso aí. Também é... Eu estou aqui mesmo atrás da garagem. Estou aqui vendo o gajo. Pega-me num carro, tal-lhe um gajo ali. Ele vai embora. Ele está a guardar a carrinha para aí. Ah! Parece um gajo dentro da garagem. What the fuck? Estava aqui um gajo dentro do casino. Dentro da nossa garagem. Tira o carro. Deixa eu tirar o carro. Tira o carro aí para eu tirar o carro. Então deixa o carro aí. What the fuck? Não, mano. Não, mano. Puto supi. Tira o carro. Deixa o carro em cima, mano. Deve estar a brincar com a minha carro. Isto está mal a agar. Não estou a conseguir escolher o carro. Muito muito a agar. E olha a Bofi. Esconde-te que está. Esconde-te que está. Esconde-te que está. Olha, puto. Estas a ouvir? Estou contigo. Estas a ouvir? Já me ouvir. Eu estou contigo. Se vier a polícia, eu estou contigo. Se tu dizes alguma coisa, és morto. Estas a ouvir? Vou te tirar aqui uma foto a ti. Se tiver alguma coisa,, estás a ouvir. Eu estou a ouvir. Qualquer coisa eu e tu estamos a fazer negocios dos carros. Estas a ouvir? A polícia vai vir aqui. Qualquer coisa eu e tu estamos a fazer negocios dos carros. Já vem ai, já estou fudido. Já podemos ir, mas deixa vir a bofa, eles já nos viram ali de helicóptero. Eu estou aqui no arbusto, eles já me vão fudir. O meu colega já está escondido. Tu, qualquer coisa, estás a fazer negócio de carro comigo. Eu vou tirar o carro. Está o helicóptero em cima. Sim, eu vou agir normalmente, quando estiver a fazer uma coisa a correr. Eu vou tirar aqui a tua carteira. Eu vou tirar aqui a tua carteira. Da mira térmica, se não. Isso é só ridículo. Eu sou o Rodrigo Dias. Vou enviar aqui para os meus colegas fotos do teu cartão de cidadão. Se fizeres alguma merda, depois morres. Se não fizeres, eu depois arranjo-te um guido. Quem é que está ali de carro? És tu? Não, é um gajo que está a subir aqui. Ai, Jesus! Ai, que canto é que é que eu ia. Exatamente. Está o único caminho do caralho. Vai, guarda o teu carro. Guarda o teu carro na garagem. Olha o helicóptero ali ainda. Ele deve estar com a térmica, mano. Experimenta dar o base também. Sim, eu vou jogar com o puto. Eu tenho que jogar com o puto. O puto tem um barco. Por que é que os aviões fecham de barco? Sim, eu não sei porque é que um helicóptero veio para aqui, não é? Mas... Estão-me a dizer o mesmo. Não sei muito bem porque é que um helicóptero veio para aqui. Anda para o meu lado. Não sei. Não sei. Tu dizes que tens ali um barco, não é? Então qualquer coisa... O que nós fizemos foi... Eu vim enviar o teu barco para comprar, mas não quis. Pronto, só espontâneo esta história. Já sabes. Depois eu dou-te 10 mil euros. Chega-te. Olha, já sabes, já sabes. O helicóptero com jeitinho para ir atrás. Está aqui a polícia. Está aqui a polícia. O que eles passaram por mim? Pois claro. Vem atrás de mim. Eu escutei-me o meu arroz. Tu estás a ver? Passaram-me 20 por mim. De carro, de carro, de caralho. Estou cantando a live. Os gajos é rápido. Pois. Eles foram atrás de ir. Esperar. Passei. Eu fugi. Eu fugi primeiro que tu, meu. Como é que as vêm atrás de mim e apanho-me? Ele sai daqui. Ele está com a mira térmica. Não vai dar. Então, o único que está morto sou eu. Acho que está tudo ok. Está a ser abordado? Acho que não dizes-me que eu estou morto. Estás para a casa de banho. Já fui. Já fui mijar. Até eu preciso, mano. Não posso. Tenho aqui um helicóptero. Mesmo em cima de mim. Mano, olham para mim. Como é que tu as achaste? Eu não estou sabo, mano. Ah, eles apanharam-me? Não. Eu... Mano, não tenho um helicóptero de olhar para mim. Deve estar com a mira térmica ou carazes. Já espero que eles não tenham abuso daquilo. O RP da fluga já foi. Não interessa, conseguimos o cash. Ou o Tiago está a fugir? Não sei. Não, o Tiago está a ser preso. Está a ser preso? É, está a ser preso? É, está a ser preso. Estão os dois... Estão os dois presos. Vamos ver como é que eles sabem que é eu. Não, pode ser preso mesmo. Ai, dois policias habitem comigo, mano. Estou fudido. Está lá um cargo na terra dele. Eu acho que fui crash. Eu estou fudido já. Eu fui crash, acho que... Mas era o menos. Agora o gajo ser apanhado é que não. Já estão a ser posto na vida toda. Já entendi, já entendi. Mas não é o nosso que tem dinheiro. O dinheiro que vazou. Sim, o dinheiro é o Tiagovski. Então é... E provas que eu estou em volta? Sim, ele pediu-me. Está-se bem, pois eu morri. Olha para eles. É, ele está com a mira térmica. Ah... O que é que estou fazendo? Não vou me importar de morrer. Mas vou fazer a minha self. Oh, eu crashei. Olha para eles. Oh, mano, eu vou sair daqui aos cichos. Ei, mas o Tiagovski era o único que não podia ser... Olha, se não tivesse dado a mim, acabou-me na bola agora. Não, não. E a mim também. Ele disse que foi obrigado. Ele disse que foi obrigado. Não, mano, caga nisso. Já morri. Não, mas ele disse que foi obrigado. Sim, mas como assim, já ia fora. Está bem, não interessa. Fazer aquilo, opa. Pronto, temos a nossa cena. Agora... Opa. Queria perceber uma coisa. Tenha cuidado que ainda pode haver mais. Tem um barco aqui em baixo. Não podia estar ali a negociar um carro ali. Como assim? Não percebi. Eu estava lá a fazer o negócio do carro. E a polícia vai lá e prende-os. Qual é a sina dela a revistar? Por que é que revistou-os? Não sei, opa. Isto está lá os adminis. Eles que tratem disso. Estão horríveis. Não sei. Neste caso. Está bem. Tempo. Also. Um... Obrigado.